Essa é uma história de espanto. Aqui eu farei testemunho a uma tragédia. Keila era moradora de Bento Rodrigues, a mesma cidade que foi completamente devastada pela lama após o rompimento da barragem do Rio Doce. Keila disse que aquele dia foi um dia comum. De manhã ela trabalhou na roça e no fim do dia estava fazendo a janta quando teve que sair de casa às pressas. Pegou uma caminhonete emprestada para resgatar a sua mãe, avó de 85 anos e os filhos na escola. Quando olhou para trás, a lama já tomava toda a cidade. Ela então subiu ao ponto mais alto que conseguiu em cima de um morro. E de lá viu a sua cidade sendo engolida pela lama. Keila disse que chorou muito e que seu lamento era pela tragédia, mas também pela foto perdida da mãe. Ela disse que a foto era miúda, mas era a única recordação que ela tinha da mãe falecida de Chagas, quando Keila ainda era um bebê de nove meses. Keila disse que o que a lama levou foi a sua cidade, a sua casa, mas também a sua memória e a sua história. Eu não vou deixar de me espantar nunca. E você?